Vamos acordar e ficar a ouvir o CC no ar. Gostaste desta? Gostei muito. Já cá estamos para mais um curto-circuito de domingo e que bom que é estar aqui. É não é? Hoje recebemos Vespa Asiática, sabemos coisas da Futuralia e Luís, tenho-te a dizer, não sei se sabes, que vamos colocar à prova a nossa amizade. E também os nossos conhecimentos musicais. Está assim. Está? Está, não está? Assim. Pique. Está a pique. Fiquei aí. É uma tristeza que a nossa amizade esteja a pique. Olha Luís, não queria ser eu a dizer-te isto, mas a culpa é tua. Mas olha, sabes que eu tenho ficado muito contente, apesar de não falarmos muito durante a semana, fico muito contente de saber tudo por ti pelo Instagram. Mas tu achas que não falamos muito? Falamos pouco durante a semana. Tenho-vos a dizer, vou-vos contar aqui em exclusivo, que Luís Pinheiro ligou-me outro dia, nós almoçámos juntos virtualmente, e ele cantou para mim um almoço inteiro. É verdade. Cantou para mim um almoço inteiro. Ninguém estava à espera deste. Ele cantou... Qual é a música que eu cantei, que eu já não lembro? Ele cantou... Ah, já sei qual é que foi. Lembraste-te? Lembro-me. Ele cantou a música uma vez e eu disse, Luís, pá, achei médio. E ele disse, ok, então vou repetir, está bem? E eu a comer e ele a cantar para mim. Qual é que foi a música que eu cantei? Canta lá. Não, diz lá. Não sei. Então o concerto não foi bom. Já não me lembro. Já, foi a média se vai. Vou-te dar uma pista, pode ser? Podes. Um artista alentejano. Não, mas eu sei qual é a música. Mas não me recordo. Oh, Luís, também hoje é do mundo. Chama-se Pica... Onde tem que sair à noite. Pica... 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 Do... Do... Sete. Ah, exato, porque tu só... Não, mas tu só disseste, vou-te cantar o Sete. Pode ser? Eu disse, pode. Nunca disse só do Sete. Eu tenho respeito pelas músicas e pela arte do António Zambuja. Nunca diria só, vou-te cantar o Sete. Cantou... Isso é uma falta de respeito para um grande artista. Mas olha, tenho que ficar contente por saber de ti através do teu Instagram. Porque tu de manhã dizes assim, hoje vai ser assim. Resumo do meu dia. Claro. Hoje vai ser isto, 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 isto e isto. Tem que informar as pessoas. Na minha cabeça vou fazendo. Ok, agora a Inês está a fazer isto. Agora a Inês está a fazer aquilo. Vais fazendo a cheque list. Portanto, fico muito contente que tenhas posto esse conteúdo no teu Instagram. E continua assim, porque eu fico muito contente... Sabes sempre o meu anjo. ... em estar informado através do teu Instagram. Olha, hoje temos um belíssimo jogo por falar em música de há pouco. É verdade. Estou a cantar cada vez melhor. A verdade é essa. Tu és ótima a fazer tudo, Luís. Estou a cantar cada vez melhor. Digo aqui sem medos. E portanto, hoje temos um jogo que nós... Tenho ideia que já o fizemos? Já o fizemos duas vezes. Já o fizemos duas vezes. Uma vez com Maria e outra vez contigo. Vamos para a terceira vez. Será que é a última? Será que nos vamos fartar deste jogo finalmente? Não, porque este jogo é muito chique. Não saberemos. Então, o que é que sucede? Vamos ter de adivinhar músicas cantadas. Vou buscar água só, enquanto tu ficas a falar. Pode ser? Sim, se quiseres, podes ficar. Vamos cantar... Vamos cantar? Não vamos. Vamos adivinhar músicas cantadas pelo Google Tradutor numa linguagem diferente daquela que é a original. Portanto, imaginem... Ouvi-te a dizer Google. Gostei. Porquê? Porque é raro ouvir pessoas a dizer Google. Então, queres que eu diga o quê? Google. Ah, Google. Google. Bem, é o que vocês quiserem. Mas, imaginem que temos uma música em português. A senhora do Google vai cantá-la em inglês, ao ritmo dela, e nós vamos ter adivinhar qual é? A senhora de onde? Apá. Eu disse lá outra vez. Já começa mal. Não, porque eu não ouvi. Vamos ao nosso jogo. Não importa se... Não me estou a recordar de nada. Tenho uma dúvida. Que é? É uma música espanhola ou portuguesa? Portuguesa. É portuguesa. It doesn't matter. Não interessa. Ou não importa. Não importa. Não importa. As coisas boas ou coisas más. Coisas boas ou coisas más. Mas que ritmo é este também que eu estou a gravar? Não importa. Eu não me ocorre nada. É pá, eu também não. Desculpa, tu é que és o homem da música. Este jogo é boda difícil. Afinal, eu vim aqui todo pouco. Ei. Ah, para mim são muito fáceis. Estou com vergonha. Estou com muita vergonha. É pá, peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa ao cifrão, ao topê. O que és isso? Ao Edmundo. O topê é para o Alvintei. Topê, desculpa-me. É pá. Desculpa, desculpa-me. Mas é assim. It doesn't matter também não é bem. It doesn't matter, não é? Quê? Como? É Google, não é? É Google. É Google. Vamos à próxima? Vamos à próxima. A ver se é minha. Eu quero o seu amor e eu quero sua vingança. Você e eu poderíamos escrever um romance ruim. Bad romance. Bad romance? Lady Gaga? Será? Bad romance. É pá, para, Luís. Eu não tenho inglês desde o décimo segundo ano. Mas adivinhei. Não interessa. Olha, não interessa como vão, interessa que elas cheguem. Percebem? Bad romance. Pá, estás a perder, Luís. Inês, parabéns. Obrigada. Parabéns. Estás muito bem neste show. Bad romance. Grande música de Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. Muito bem, vamos à próxima? Vamos. Hello, girl. I want to treat you, give you one world and the other. I have everything here, come just a little closer to me. Believe me, I never felt this way. Yes, yes, na-na-nana Yes, 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 na-na-nana Yes, yes, na-na-nana Podemos repetir, por favor? Hello, girl I want to treat you, give you one world and the other I have everything here come just a little closer to me, believe me, I never felt this way Yes, yes, na-na-nana Yes, 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 na-na-nana Isto é bem difícil Yes, yes, na-na-nana Não, essa parte não É música em português Português É português, portanto a tradução será Sim, sim, na-na-nana Ah, é os da Weasel Olá, Nina, quero tratar de ti Dartmo do outro tem tudo aqui Granda som Muito é bom, pá Muito é bom Temos um igual Esta date for Que saudades Saudades da Weasel Vamos à próxima Não queres agradecer também Um igual Um igual Vamos à Google Vamos à próxima Amar-me de novo Amar-me sozinho Não se deve amar alguém que não ouve a mesma canção Não, não é isso Mesmo Não é esta É portuguesa? Não estou a ver Podemos repetir a última vez, por favor? Baby, hear my prayers I ask that you return That you love me again I know you don't love alone Maybe Slowly You can learn again Tu podes aprender Devagar Tu podes aprender Novamente Já sei qual é que é É aquela do Se tu visses o que eu vi Eu não ia jogar lá Realmente Mas isto está Isto imagina Se houvesse um grau deste show Isto está na dificuldade máxima Isto está a nível De lendário No FIFA está a nível de lendário Pedimos desculpa Salvador Eu podia Eu não o considero assim tão bom para este show Eu podia tipo Um nível de amador Exato Não podia a nível de lendário E ao nível de música popular Não, a música popular Isto está muito bem feito De facto Está Está Sim, sim Eu e a Inês É que não estamos a cumprir As expectativas Vamos a mais uma Ver se isto melhora Eu sou aquele que te quer E mais ninguém É o Luís Ponto Pronto Ponto para mim Música Amor é só querer Eu só quero ver Mas gostei Que tu vieste atrás de mim E começaste aos berros Para ver se Não, não Eu cheguei primeiro Não, vou te explicar O meu cérebro chegou lá primeiro Mas eu só verbalizei depois Isso é do cansaço É da Google Vamos à próxima Vamos Eu me tornei tão entorpecido Eu não posso sentir você lá Ficar tão cansado Muito mais consciente Estou me tornando isso Tudo que eu quero fazer É ser mais como eu E ser menos como você Eu quero ser menos Podemos só repetir Eu me tornei tão entorpecido Eu não posso sentir você lá Ficar tão cansado Muito mais consciente Estou me tornando isso Tudo que eu quero fazer É ser mais como eu E ser menos como você Estou me tornei tão cansado Não sei o que é isso Tudo que eu quero é ser mais como Como eu e não como você É o que ela disse, não foi? E o que eu te digo a ti também Estou brincado Podemos só repetir mais uma vez E é a última vez que eu peço Eu me tornei tão entorpecido Eu não posso sentir você lá Ficar tão cansado Muito mais consciente Estou me tornando isso Tudo que eu quero fazer É ser mais como eu E ser menos como você Será que podemos pedir ajuda A Rita Listing? Vamos ter que... Isto está muito difícil Será que vamos pedir... Tens o número do Kimbé? Tens? Não tenho Mas também não dá para passar o áudio Mas tu tens o número de alguém conhecido ou não? Oh Luís, não vamos fazer isto Não vou comprometer os meus contactos Não consegues? Não consigo Dar-me o número de uma pessoa Então vamos à ajuda Rita Listing? Rita Listing A ajuda Rita Listing Aplica Boa Aí vem ela Olá Rita Listing Bem-vinda Fala para aqui Rita Listing Se eu que fiz este jogo Eu sabia que esta ia ser a mais difícil para vocês Vocês vão me dar na cabeça Porque vocês vão reclamar Ok Mas é muito conhecida É portuguesa? Não é uma pista válida Não, é inglesa É inglesa? É rock Vês? Mas é muito conhecido Imagina o videoclipe Tem 3 mil milhões de visualizações É Brian Adams É Brian Adams Bon Jovi É Bon Jovi Não É inglês O vocalista está morto Vamos embora O vocalista está morto Pega-nos na vergonha Rolling Stones Rolling Stones Não está morto Peço desculpa Viu-te dizer Nirvana Nirvana também não está Eu não ouço rock Vocês já sabem Só isso aqui zomba Ah, Linky Park Ai, que vergonha Eu não sei se estou capaz De continuar este programa Ai, que vergonha Vês? Bem, vou ter de arranjar forças Para arranjar depois deste Ai, que vergonha Inês, estás a organizar o quê? Estamos em directo para a TV E estás a organizar separadores agora? Estás a olhar por coisas Que não é suporto de serem agora? Epá Mas olha, ganhei Este foi muito difícil Não sei se sabes, mas ganhei Mas imagina Podes-me dar a medalha? Primeiro foi vergonhoso Foi vergonhoso Primeiro foi vergonhoso E depois Sim, há aqui coisas Que não podemos Não podemos Não podemos E depois Foi parvo Porque toda a gente sabe Que eu sou esse quizão bem E não passou nenhuma Quizão bem e baixata E eu acho que tu E eu acho que tu Como trabalhas numa rádio Devias saber isto tudo Mas isto estou a dizer Estou aqui a dizer No meu ouvido Que as minhas As partes que eu ganhei Só deviam valer meio ponto Ok, mas ainda assim Eu não ganho Acho que eu Eu concordo Ainda assim empatamos Ainda assim empatamos Mas eu não me importo Que fique empatado Ótimo Portanto vamos dividir esta medalha Não vamos nada Não, eu vou retirar esta medalha Cabe, cabe Inês Não cabe Cabe Inês Inês, vai lá Inês, por favor Vou te dar com isto Inês, vai lá Olha Ei, também estás a ser Lê o que é que está ali a dizer Está na altura se calhar De nos protegermos Contravespa asiática